Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Meu querido pai, nenhuma ausência é tão cara quanto a tua Nas costas da memória, sigo aí virando as suas lembranças É isso que eu farei, meu pai É hora de encontrar o mundo Será que ele está preocupado que nem você? Se ele estivesse preocupado, ele não mandava pelo menos uma carta Antes, eu só vi o início e o fim dos filmes O início para conhecer a história E o fim Eu não posso contar